Eu não ia gravar e decidi gravar, já são oito e meia Eu já tomei banho Fui levar o tigelo pra passear E agora tô fazendo comida pra ele porque ele tá sem ração Como ele tá sem ração, eu tô fazendo um ovinho E misturando com esse topper da Zee Dog Que eu amo, ele ama também Bom dia Peraí Vocês falaram no Twitter, vocês acham que eu não tenho Twitter Eu não tô ligada no que tá acontecendo Muita gente fala no Twitter que os meus vlogs são sem conteúdo Que só sou eu mostrando o meu lifestyle milionário Quem dera Mas eu vim dar uma dica aqui de ouro, tá? Que vai valer por todos os vlogs que não tiveram conteúdos Esse potinho que eu comprei no Mercado Livre Por tigela Eu comprei dois iguais por R$20 É de porcelana, é tudo De nada Você não quer comer, você não quer fazer xixi Você não quer comer Tá deprê por quê, irmão? Eu tava escutando a Rita Lee Aí eu lembrei que eu tava lendo o livro da Rita Lee Aí eu decidi voltar aqui Tô pensando em ir lá na casa da minha mãe Pro tigela andar um pouco Nem falei pra vocês Quem me segue no Instagram viu que Eu e meu namorado a gente resgatou um cachorrinho E muitas pessoas doaram Pra ele, pra ajudar ele E até postei no meu Instagram agora Que nesse segundo O meu namorado tá na estrada Indo levar ele pro Novo lar dele Mas é isso, obrigada Todo mundo que ajudou Sério Eu fiz ovo Isso aqui é semente de abóbora Consertei minha unha também E eu vou tomar com esse suco Que eu já pedi faz tempo Tava aqui em casa Vamos ver se tá bom Desse raia Não sei como fala Mas é um restaurante vegano Que eu amo De falar Eu vou comer Tô com fome Eu sou a rainha de decidir Fazer as coisas De última hora Vou pegar um perfuminho Vou Pôr uma purina Tigela Ele fica assim ó O dia inteiro Decidi que eu vou na casa da minha mãe Minhas sobrinhas tão lá Minha mãe Mora Fora de São Paulo Demora Uma hora Pra chegar lá Mas lá tem o gramado Tem A cachorrinha dela Então eu acho que vai ser bom Pro tigela Ai meu Deus Pera aí Então né São Três e onze Não dá pra ver Dá pra ver Enfim Três e onze E eu decidi Ir pra casa da minha mãe Que é fora de São Paulo Cadê o tigela? Vem cá Vem cá Não Não filmei muito lá Porque Né Quis ficar com a minha mãe Alguém mais Que dirige Enrola no carro Pra sair Mano Eu estou Fá Minta Fá Minta Eu disse Isso aí Eu Deixei essa salada Pra fora Que é uma salada Que eu comprei ontem Eu jantei ela Só que ela é muito grande Aí sobrou tipo muito Ontem Eu dormi Então Eu estou Finalizando aqui Esse vídeo Aqui agora Mostrando um pouquinho Da minha rotina De skincare da manhã Já fiz Então vocês vão voltar Agora no tempo E vão assistir Minha boca está super seca Eu vou dar uma hidratada Estou fazendo Skin food Muita gente comenta Ai Ela fez Procedimento no rosto Bibibibobó O que eu faço no rosto Eu já falei pra vocês Eu tenho plástico Nariz e boca Minha Massa do rosto Isso aqui E meu queixo também Isso aqui Nunca fiz nada Mesmo Eu falaria Se eu fiz Mas as minhas massas Do rosto Sempre foram Assim Desde pequena Então Eu acho que Meu osso é alto Aqui Dá pra ver Acho que é genético Óleo Protetor solar Tô pronta pra começar O meu dia Bom dia Boa semana Pra todo mundo Tchau 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 Tchau